Bom pessoal então bom vamos então continuar então aqui com a nossa série de 007 GoldenEye para Nintendo 64 bom então neste vídeo aqui a gente vai fazer aqui a próxima missão aqui que é das ruas e tá aí é essa que a gente tem que perseguir a Natal e o Orumove e tem um tempo também bom tem um tanque ali que você pode pegar que é um tanque onde você pode pegar para poder andar por aí por essas ruas mas não recomendo muito aqui você pega um lançador de granatas aqui e aqui vai tá o valentine ó e esse que é um objetivo opcional da na outra dificuldade e agora a gente tem que prosseguir vai ver que o nosso tempo aumentou ó tem que tomar cuidado que tem umas áreas onde os caras estão armados com bazuca por enquanto aqui ainda tá tranquilo tem umas partes um pouco mais complicadinhas suma bem e não Não, não vou atirar aqui. A verdade, se você ganha essa granada é muito ruim, se eu desfergo. Eu não sei onde estava o cara aqui. Ó, aqui já complica. Vamos pegar um. Não, vamos ter que passar por aqui. Vamos ter que passar por aqui, vamos ter que passar. E aqui estamos quase bem perto no final. Aqui tem umas minas que tem que tomar cuidado. Vamos ter que passar por aqui. Aqui já é o fim da missão, olha só. Aqui já é o fim da missão. Pronto, passamos ela. Bom pessoal, então, esse vídeo foi mais ou menos isso daqui. Então, foi um vídeo bem curto. Então, espero que vocês tenham um... Na verdade, vou dar um lugar. Na verdade, não vou encerrar o vídeo. Só vou só ver quantos minutos deu e já volto. Bom, deu sete minutos, mas eu vou encerrar mesmo esse vídeo por aqui. Porque eu não estou a fim de jogar outra missão que eu vou deixar para amanhã mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, até mais, então, falou e até a próxima. Tchau.